Tô aqui na LBV, tô aqui na LBV, tô aqui com esse grande amigo aqui que é o seu Hugo, é que faz aqui ó, ele cuida de toda essa área verde aqui do asilo da LBV, 88 anos, tá aqui trabalhando, e prometeram 98 anos pra ele, mas como é que é a história dos 10? Prometeram 98 anos pra ele, ele tá com 88, tá aqui trabalhando. Aí eu fiz aquela pergunta ali pra humilde, né, o que que era a vida. Agora eu vou perguntar pra ele o que que é a vida, o que que ele vai dizer pra nós, o que que ele acha que, o que que é a vida, o que que é a vida, seu Hugo? A vida é um dom de Deus, né, ele nos criou, e nós estamos aqui para aprender, eu aprendi com o presidente Zaru, né, o senhor Jesus, o senhor Jesus é o nosso mestre, nosso mestre, nosso guia e nosso chefe. Então, aprendi com o presidente Zaru, estou aqui trabalhando, estou com ele, eu com o presidente Zaru, presidente Paiva, há 52 anos. Eita, isso é uma vida, né? Eu vou dizer que o presidente Paiva me ressuscitou espiritualmente, porque eu aqui, estou aqui há dois anos sem com medo, mas faz um tempo aí que eu levei, eu tava duas horas da manhã, eu levei um choque na costela, um choque horrível, fui pra um lugar escuro que não via nada, aí eles me trouxeram de volta, e eu estou aqui trabalhando, dando graças a Deus, agradecendo o senhor Jesus e o presidente Paiva por essa oportunidade que ele tá me dando, né? E a segunda pergunta é assim, qual o recado que você tem pra juventude, pra essa garotada que tá aí? Ah, o recado que eu tenho é ouvir a programação da LBV, que é uma programação 100%, a Divina Legião da Bontade, tem, por exemplo, a emissora AM 940, e tem a televisão, né? Tem uma prece de hora em hora, e tem os ensinamentos fantásticos, né? Tem que estar ligado numa espiritualidade, né? Ah, sim! Tem algo superior aí, né? Do que a matéria, né? O presidente Zaru, o presidente Paiva, trabalhar, mas orar. Trabalhar, mas orar. Trabalhar, mas fazer uma oração. Que é pra, cada um de nós tem um anjo de guarda. E se a gente orar, ele tá sempre pertinho da gente. Se a gente não orar, ele também se afasta e deixa a gente cair pra poder levantar novamente. Então, tem que estar trabalhando, mas orando, pra não cair em tentação. Olha do que que ele cuida. A gente tá trabalhando e orando pra não cair em tentação, viu? O presidente Zaru ensina, o presidente Paiva ensina. E toda roseira tem os espinhos, né? Ah, sim! Eu, de vez em quando, me espeto aí. É que nem a vida, né? Porque eu me distraio, né? A vida é linda, mas tem os espinhos, né? Ah, sim, sim. Tem os espinhos, não tem graça, né? Ah, mas tudo fácil. Tem que ter o sofrimento, né? Tem que saber viver. Bom, esse aqui é um outro grande amigo que eu conquistei aqui, né? Ele bevei aqui do Zaru em Volta Redonda. Muito legal. Seu Hugo, cuida de todo esse verde aqui, ó. Todo esse verde que vocês estão vendo aí, ó. Esse tesourão aqui na mão dele, ó. Esse tesourão trabalha o dia inteiro. Ele não fica parado hora nenhuma. Ele vai almoçar, ele sai do restaurante antes de todo mundo. Porque ele já quer voltar para pegar o tesourão e cuidar desse verde aí. Muito obrigado, mestre. O mestre é Jesus. Muito obrigado por essa vida aí. O mestre é o Senhor Jesus. É, mas ele tem os mestrinhos aqui embaixo também. O mestre é o Senhor Jesus. 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 Obrigado.